E aí povo lindo, olha aí a escola do Pabllo que tá de aniversário e no vídeo de hoje vamos mostrar uma homenagem que essa escola recebeu, uma escola maravilhosa e esse evento vai acontecer aqui no Comando Militar do Norte, mais conhecido como Segundo BIM Se você quer conferir como foi, então se liga no vídeo Começamos aqui mostrando o Pabllo com o Saulinho, o Pabllo tá lindo né gente, tá muito lindo e o Saulo também percebeu que o irmão tava lindo Quero ver o meu irmão Bom gente, eu sou suspeita pra falar né, o quanto que eu achei o Pabllo lindo demais com esse uniforme Mas vamos lá, fui procurar um lugar pra sentar, achei, coloquei o Saulinho, colo o Paulinho no outro Mas não fiquei sentado muito tempo não tá gente, que o Saulinho não parou, olha lá o Pabllo encontrando os amigos, cumprimentando os amigos Estavam todos muito lindos né gente, os alunos ali esperando pra ir lanchar Ei galera, acho que já liberou o lanche ali ó, peraí, deixa eu ver, é o lanche mesmo, vem, 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 vai acabar, vai acabar, vai acabar É brincadeiras a parte então, aí o Pabllo mas os amigos estão ali esperando né, porque quem vai chegando vai formando pra poder lanchar né Aqui é o local que eles receberam lancha, a galera pega, senta ali, lancha. Aí quem acaba vai saindo para os próximos poder lanchar também. Pra quem não sabe, gente, essa escola tem o mascote aí, é o Nicodemos. Eu não sei se ele tá olhando o pessoal, observando, ou se tá querendo o lanche também. Aí voltando lá pra onde nós estávamos, porque a gente não parou, né? O Saulo, ó, não queria ficar sentado, queria ficar pra lá e pra cá o tempo inteiro. Nossa, esse garotinho deu uma canseira. Foi difícil filmar, foi difícil segurar ele. Ele não parava, não parava um minuto, olha só, olha só. E aí quando ele via que tinha pessoas que fazia gracinha pra ele, aí que ele continuava a bagunça, né? Ele sabe que você tá indo atrás dele, ó. Já tá escurecendo, nós chegamos aqui às 6 horas. Saulo! Saulo! Vem cá! Bonitos! Nesse momento pareceu que o Saulinho tava procurando o Pablo. Só que do nada apareciam as meninas e começou a dançar isso e chamou a atenção dele. Somos felizíssimos! Cadê o Mano? Cadê ela? Cadê a Mano? Cadê a Mano? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?